3 primeiros conhecimentos Acordei bem disposta, estava sozinha, as lembranças vieram minha mente. Bem, concluí, se desencarnei, tenho de me adaptar rápido e aprender como viver desencarnada. Tinha lido muitos livros espíritas, pois gosto muito de ler, e veio minha lembrança ao livro Nosso Lar, de André Luiz. O autor narra bem como é viver numa colônia. E se estava em uma, só tinha motivos para agradecer. Desencarnei e não vaguei, não sofri, não fui para o umbral. Estava sendo socorrida e sentia-me ótima. Observei curiosa o quarto. Era simples, limpíssimo, com um armário, uma mesinha, duas cadeiras e uma poltrona. Na parede, um espelho. Havia duas portas e uma janela. Será que me levanto? Falei baixinho. Após uma leve batidinha na porta, Maurício entrou sorrindo. Tive vontade de perguntar por que ria tanto, mas não o fiz. Preferi sorrir também. Bom dia, menina Patrícia. Como está? Bom dia. Você também tem um lindo sorriso. Gosto de sorrir. Fico menos feio e não assusto tanto. Depois, sou tão feliz. Senti meu rosto queimar. Devo ter ficado vermelha. Ele pareceu nem notar e continuou a falar alegremente. Acordou disposta? Está muito bem. Levante-se se quiser e fique à vontade. Sinto muito sono. Acordo e quero dormir novamente. Dormi muito? Quantos dias? Você desencarnou há 16 dias. Dormi muito porque estamos atendendo a um pedido de seu pai para que adormecêssemos nestes dias. Por quê? Achamos que é o melhor para você. Assim, neste período difícil que é para os encarnados a perda de um ente querido, você dormindo não sente. Estão sofrendo muito? É natural que sofram. Seu desencarne foi rápido. Não esperavam. Você estava tão bem. Não deve se preocupar. O tempo se encarrega de suavizar todas as dores. Acho que vou dormir de novo. Acomodei-me e dormi. Meu sono era tranquilo e gostoso. Quando acordei, estava só. Orei com fé. Agradeci ao pai o muito que recebia. Roguei a Jesus amparo para minha família. Pedi consolo a eles. Eu os amava e era amada. Se eles queriam que estivesse bem e feliz, eu desejava alegria a eles. Orei pensando em todos, um de cada vez. Senti mamãe triste. Ao pensar em papai, senti-o como se estivesse na minha frente a dizer com sua voz forte. Patrícia, minha filha, não tenha dó de você. Não deixe a autopiedade esmorecê-la. Seja forte. Quero alegre. Sorria. A vida é bela. Estando aqui ou aí, não importa. O que precisamos é estar com Deus. Amigos, cuidam de você. Receba seus carinhos. Fortaleça-se. Não tema. Você está bem. Esforce para ser feliz. Estaremos sempre juntos. Você não deve se importar com a perda do corpo físico. Deve entender que a vida lhe é grata. Ore. Sinta nosso carinho. E sorria. Fiquei animada. Levantei-me, abri a outra porta e deparei com um banheiro bem bonito, limpo e simples. Abri a torneira da pia, a água com a temperatura ambiente era agradável e límpida. Lavei as mãos e o rosto. Olhei-me no espelho. Estava com ótima aparência. Ajeitei meus cabelos. Voltei ao quarto, abri o armário e deparei com algumas de minhas roupas. Não gostava de ficar com roupa de dormir. Por isso, escolhi uma calça jeans e uma camiseta amarela e troquei-me. Senti-me muito bem. Desencarnei no inverno. A temperatura estava bem baixa. Mas ali não sentia frio. Ouvi batidas na porta. E logo em seguida, Maurício entrou. Mas desta vez fui eu quem sorri. Trouxe uma bandeja que colocou em cima da mesa. Que alegria vê-la tão bem. Maurício, não estamos no inverno? Aqui não faz frio. Nem frio, nem calor. Nas colônias a temperatura é sempre suave e agradável. No umbral a temperatura varia do mesmo modo que para os encarnados. Descobriu a bandeja, continha alimentos. Patrícia, venha comer. Pensei que não fosse mais necessitar de alimentos. A impressão de estar encarnado não se perde da noite para o dia. Você se alimenta? Não, sorriu. Não desta forma. Lembro-me de que o perispírito de que você está revestida é ainda matéria. Somente aos poucos deixará de se alimentar. E para isso é necessário aprender a se prover de outras fontes de energia. Se quiser se banhar, fique à vontade. A sala de banhos ou banheiro está logo ali. Você, como tinha bons hábitos de higiene, é natural. Só deixará de fazer o que estava acostumada quando aprender a se higienizar pela força de vontade. E estas roupas? São minhas. Como vieram parar aqui? Certamente não são as mesmas. Encarnada vestia roupas da matéria. Aqui são diferentes. São roupas próprias para desencarnados. Estas são cópias das que tinha. Plasmei para agradá-la. Troque-as à vontade. Obrigada. Acontece assim com todos os que desencarnam? Não. Você, Patrícia, veio para a colônia por mérito e afinidade. Fez, quando encarnada, muitos amigos aqui e é querida. Amigos são para ajudar. No seu caso, tentamos lhe agradar. Infelizmente, não é para todos que podemos fazer esses agrados. A maioria veste roupas confeccionadas com fluidos mentais fabricados na colônia, como esta minha. Patrícia, somos companheiros de trabalho de seu pai. Ele nos pediu, confiou-nos você e espero cuidar bem da menina. Não fui para uma enfermaria. Se fosse, não acharia ruim. Talvez, por não desejar exclusividade, é que podemos fazer tudo isso por você. Quartos individuais são para poucos, somente. Alimente-se. Havia na bandeja frutas, doces e pães. Peguei uma pera e estava deliciosa. Comia num instante. Experimentei de tudo. As frutas eram saborosas. Os pães macios e deliciosos. Maurício me observava sempre sorrindo. Acabei de comer e olhei-o. Queria tomar banho, mas estava com vergonha de dizer. Parecia tão estranho. Desencarnei, estava me alimentando e sentia vontade de tomar banho. Menina Patrícia, disse meu amigo, fique à vontade. Tome banho, escove os dentes, use o vaso sanitário. Vou levar a bandeja. Volto daqui a uma hora. Se necessitar de ajuda, toque a campainha. Entrei no banheiro e tomei um delicioso banho de chuveiro. Sempre gostei de banho de água quente e a água estava como queria. O chuveiro é um pouco diferente dos que conhecia. É regulado por um botão giratório. Lavei-me da cabeça aos pés. Coloquei a mesma roupa, senti-me muito bem. Penteei-me. Os cabelos longos e ondulados nos davam, a minha mãe e a mim, muito trabalho. O que vou fazer agora? Pensei. Mas incrível, eles ficaram como queria. Maurício, como prometeu, voltou. Oi, Patrícia. Maurício, disse entusiasmada. Meus cabelos ficaram como eu quis. Parece que obedecem à minha vontade. Será assim? Você quer? Sua vontade se concretiza. Terá sem trabalho os seus cabelos como você gosta. Como me alimentava, tinha as necessidades fisiológicas e, por isso, usava o vaso sanitário. Não tive mais menstruação, pois isso é fator do corpo físico. Mas soube que algumas mulheres ainda a tinham como reflexo do corpo. Aos poucos, fui dormindo menos, mas ainda acordava com fome e tinha sede. Alimentava-se de frutas, pães e caldos ou sopas de legumes. Gostei muito de todos os alimentos. Tudo muito saboroso e energético. A água cristalina é a maior fonte de energia. Vovó recomendou que todas as vezes que eu bebesse água, pensasse que estava me alimentando. Tomava todos os dias meus gostosos banhos e trocava de roupa. Quando encarnada, trocava de roupa que era lavada e passada. Aqui, vovó levava as roupas usadas e as trazia depois limpas, colocando-as no armário. Tempos depois, vovó me explicou que levava minhas roupas e, com sua força mental, as limpava, deixando como gostava de usá-las. Quando aprendi a higienizar meu corpo pela vontade, aprendi também a limpar minhas roupas. Estava calma e tranquila. Também, com tanto carinho, quem não ficaria? Tchau. Tchau.